Você conhece os ritos tibetanos? Há um livro chamado A Fonte da Juventude, em que o autor descreve os ritos tibetanos como capazes de aumentar a vitalidade física e energética do nosso corpo, ativando os vortes, são centros de energia, também chamados de chakras pelos hindus. Nosso corpo possui sete vortes, ou seja, sete centros de energia, e eles controlam o sistema endócrino, que é expulsado pelas nossas funções vitais, inclusive pelo processo de envelhecimento. Daí que os ritos tibetanos são conhecidos como A Fonte da Juventude, porque eles teriam o poder de retardar o envelhecimento, justamente pela estimulação do sistema endócrino. O livro descreve cinco ritos tibetanos e cada rito possui 21 repetições, mas você pode começar com 3, 4, e à medida que o tempo for passando, você vai aumentando o número de repetições, até atingir 21 repetições para cada rito. E não precisa se preocupar em movimentos perfeitos, a gente tem que fazer o que o nosso corpo permite, e à medida que o tempo vai passando, a gente vai aprimorando os movimentos, até conseguir atingir 21 repetições para cada rito, de movimentos suaves, harmônicos e cheios de energia. O primeiro rito consiste em você girar 21 vezes em sentido horário, com a palma da mão virada para baixo. E o ideal é você fixar seu olhar em um ponto para evitar a tontura. O segundo rito a gente realiza deitado, e a gente tem que aproximar o nosso queixo do peito, ao mesmo tempo que a gente ergue as pernas sem dobrar os joelhos. O terceiro rito, você tem que se ajoelhar, apoiar suas mãos nas coxas e jogar o seu corpo o máximo que conseguir para trás. O quarto rito tibetano, nós fazemos uma sequência de movimentos, até deixar nosso corpo em formato de mesa. No último rito, a gente eleva o quadril e tenta formar um V com o nosso corpo. Logo em seguida, nos aproximamos do chão e tentamos jogar a cabeça para trás o máximo possível. Música Música Música